Música 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 Aris, falta um brito, eu amo o DJ Ader Música 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 Lá em cima São Lettos Música 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 Vou, vou, basta ele parar Deixa ele parar, deixa ele parar Vou, 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 vou! Eu me saia em instantâneo Eu vou reclinar as pantas como voo se vibranho Cê entendei o que é instantâneo É proverência, né? De logo eu vou pintar o seu prêmio É desse jeito, vamos começar com essas pantas Eu sou fogo de neve não, eu sou batalhante, então Vamos mostrar como se rimaçadas Como se fosse uma estrela nessa super nova Vê esse cara, anda perdido em bares Se eu tô na zona aneste, eu tô dentro dos meus raios Eu vou cantar, eu tô lutando pelos raios Só como uma estrela filhando mais do que os raios Desse jeito, ataco, é fácil, é rápido Corpo, veloce, rápido, eu sou rápido Na hora de cortar, por isso mesmo que Hoje eu tô rápido, pra poder te vencer Eu não te bater, hoje sim que eu tô rápido E você vai correr, hoje eu sou a noite Eu não sei lá pra você, eu sou rápido Pra minha mãe poder ter uma fé Se você sabe essa cultura, como eu amo essa cultura Que tá em pé, em pé Se você sabe essa cultura, como eu amo essa cultura Que tá em pé, em pé Primeiramente, pra mim isso é uma satisfação Se sua conferência ainda é um papo de fusão Ele me amassou em uma ocasião Mas pergunta pro Andrade quem é que foi campeão Tão fraco, tô chato, vim pra baratinato Falou sobre a estrela e todo esse retrato Tem inveja de estrela, se acostuma Fica tranquilo, tô te mato Hoje você vira uma, tô chato MC MC pra mim é prego Acho que me toco nesse MC, é ego Vai dar um apê, só que não é em lá E pra sua mãe ser da sua peça Pra minha eu vou dar vários E pra gente não me enrava Nada mais fácil de bater Mas você sabe que essa like vai ser minha proposta Quanto hoje eu vou bater melo nesse MC Porque quando ele perde, coloca cara de bosta Vamos aqui, vamos Só o primeiro round de finaleste Barulho pra você aí, vou colocar na boca de máxima do fundo Para o criança Barulho pra quem gostou das imagens de Barulho Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de Jorge Jorginho Certo, todo começo Diversos 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 Jorginho A ZERO E tudo que vai A ZERO Quem não vem com a mão lá em cima Tá buscando essa verdade Então beijerão com a mão lá em cima Que eu sei que eles não estão buscando Bateu de jeitão E aí Toma, 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 Falando sobre as estrelas, eu lembrei até que eu daria um pouco de direção Falando sobre batalhas, eu até lembro que você poderia ser meu irmão Só que eu sei que você não tem pena jogada, sua irmã voa na arte circulada Até porque na alma constelação, batalhando contra as circunstâncias, não tem drama Fraco, eu acho que isso é tão chato, você não entendeu porque perfeito logia Se você tem que não reparar na técnica, com todo mundo ele quer essa simpatia Pode até mais dar simpatia, por isso lembro que os homens em confédia Mas essa simpatia está rimando outra aí, essa simpatia eu vi matar esse comédio Fraco, vou te ataca na cama, planta só, amendo um corpo Pode pico, todo o que é chato, mas não sei que é copiado A gente pode até ser de raiva, mas você sabe com certeza que você não é bom Até porque eu desenvolvo o meu mão, o pit é de raiva e sua rima fala de tom Eu tô em campo jogando, eu sou um zagueiro Eu me chamo de chão Perry, a minha rima tá fora do tom e você é um rato e com o Jerry Aí fica difícil, é o cuzão, não se resposta pro que vai parar Você falou que semeia, tá, vários vai perguntar só, lá de mar Você vai dar uma pena só, vai, falando pra quem tá aqui presentalmente Pessoalmente, eu vou entrar e dar uma pena que eu mato bem na sua mente Pô, tô fácil, desse jeito que eu mato Esse cara limpa, mano, várias paradas, tá ligado que agora cê vem ao meu pato Porque você acha que rima, mas na frente cê vai me assal O corpo está em letal, mas vela, eu virei tudo só, o New York South Pô, vai, fala, passa, volta, pô Que eu tô batendo a sair, quem é muito pouca Cê não era do time da arte Sua linda nunca que a gata Hoje é que você tá aqui na rede Faz o que, ô, seu vira casaco Bicho Ae, alface, quatro anos da tarde, comando só o dia inteiro Tá muito, hein, família Vamos lá, mano Primeiro pelo jurado, vamos lá Jurado, cinco, três, dois, um Um, terceiro round E o Carlos tem terceiro round também Então, terceiro round, a casa Mas aí, família Quem quer terceiro round, grita Grita Então, vem com as duas, vamos lá em cima Essa é a última da primeira fase, o bagulho tá doido, hein Mas eu entendi vocês essa magia, hein Vamos mandar a energia pros MCs Daquele jeito, ó Ok, isso aí É geral A gente fica tão surpresa enquanto vocês com o beat, as deles Mas não tem De Marcelo, pra ter limite Vou, 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 vou Quem nasceu, venciu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer O time da arte tá ali Só que eu também sou o estes nessa vida onde eu vim Mas ele quer falar sobre essa conferência Então vou botar esse MC pra decadência Aí eu fui campeão, eu vou ter meu esforço Cês não participam, mas o dinheiro tá no meu bolso Então, tem uma dúvida aqui na questão E você falou que ia causar o celular Então que cês sabe que é É, me compensa, eu tô errado, tá gravando a batida Isso aqui é sobre dinheiro, é sobre salva-vidas E, mano, é imitado quando eu rimei Então, agora esse cara é um cine Esse cara lá não vem do time na arte Faz parte Só que agora, mano, isso é defeito Até porque eu falei que era o time da leste A prova é a leste Tá capada no meu peito Eu abrigo o orgulho Só que eu acho que esse cara adora nem barulhos Cê não entendeu Cê tem que respeitar Porque você apanha para a joia do lugar A joia do lugar E eu faço barulho Realmente É diferente Eu vim de barulhos Eu vim de Guarulhos Mas eu pude correr Representa a sua zona Eu vim de jogo com você Pelo essa linha O cara que eu tô lá Mas ele não leva a bolinha Já falo tudo de salva-vidas Rima é brincadeira Os meus filhos que você salvou Pra encher sua geladeira Pra encher minha geladeira Eu aprendi isso lá junto com o rapaz moreira Eu salvo a geladeira Eu sou verdadeiro Eu vou salvar vocês E vou salvar minha família primeiro Parabéns, obrigação Não se mandaria por fazer sua missão Ele é o rapaz moreira Eu vou improvisado É o internet grão Que isso é bandido do secado Ah, ah, tu bandido do secado Ele acha mesmo que o anda improvisado Cê não entendeu Você não pode A pão moreira é o pênis Nunca vai ter fit Jorge não pode Fecha o peixe A nossa família Vamos fazer muito barulho No pressio alto E aí, Zé Galeste Sem maldade Muito barulho no pressio alto Brigadeirão Brigadeirão Atenção e o cabelo Vamos que vamos E vamos na votação daquele jeito Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas imagens de Jorge Diferentemente, mentemente, mentemente Barulho pra quem gostou Nas imagens de Cairos Já pra quem o Barulho E esse Cairos Durados 25 4, 3, 2, 1 Que isso, mano? Tem o Cairos e o Jorginho E o empate Tem o empate Jorginho Jorginho pra lá Então é dois Jorginho E o Cairos e o Jorginho Para a próxima fase E aí, família Você desmereceu o jurado A loja